Fala aí galera, mais um vídeo aí para o canal, mais um vídeo de Dream League Soccer galera Mais um vídeo aí do Campeonato Brasileiro de DLS, rapaziada, 31ª rodada Vamos enfrentar aí a equipe do Atlético Goianiense galera A equipe do Atlético Goianiense aí que é uma equipe bem confusa no campeonato É uma equipe que ganha de equipes boas e às vezes acaba perdendo ponto para equipes que estão lá embaixo na tabela né Então não posso dar moleza aqui, vou ter que ganhar, até porque o Sport está um pouco na cola né Estamos a 5 pontos de vantagem, o Sport ganhou de novo, se a gente ganhar vai para 8 pontos de vantagem Está terminando o campeonato, mas ainda tem confrontos bem difíceis aí na reta final do campeonato rapaziada Então não podemos dar bobeira aqui para o Sport não passar a gente né Abrimos 8 pontos, não posso dar esse vexame aí de perder o campeonato logo na reta final mano Vambora Demorando um pouco aqui para emparelhar Aí agora foi Olha a equipe dele é Fulenda Eita Alisson 99 mano, caramba Eita que time Tem o Haaland ali, está jogando na 4... 4, 1, 2, 3 né a formação dele Então ele vai vir para cima, vambora Andai, que Pogba Sterling domina Ah, vai avançando ali o Sterling Pela linha de fundo não tem ninguém marcando ele Olha o Sterling, já fez o toque, Cristiano Ronaldo bateu E a defesa do goleiro Será que o Alisson franga nesse jogo hein O Alisson comigo, eu dou azar com o Alisson mano Olha o cruzamento ali Sobrou Cristiano Ronaldo Abrindo o placar para o Flamengo 1x0 para cima do Atlético Goianiense É, ele não esperava esse chute não hein O Pogba falhou ali na cabeçada Mas o Cristiano Ronaldo não perdoou 1x0 aí para cima do Atlético Goianiense Logo no começo do jogo De Bruyne Andai Olha o passe Tira ali a zaga Voltou, falhou Que isso Thiago Silva Afasta De Bruyne Neymar Sterling É, contra-ataque agora Perdeu ali a bola E o Sterling ganhou o lateral Estou vendo aqui o controle Estou achando que o controle não está fixo mano Mas o controle analógico está fixo Está ligado ali O controle analógico fixo Estou, sei lá Estou achando meio estranho Mas vamos embora Olha o Neymar ali na frente Que bola no Neymar Já recebeu Já fez o passe Cristiano Ronaldo Defesaça do Alisson Defesaça aí do Alisson E vem mais um escanteio Olha o Pogba de cabeça E está lá Dessa vez o Pogba Não falhou O cara que faz gol Todo jogo Deve ser o artilheiro Do campeonato Mano Não é possível O Pogba Todo jogo Guarda um golzinho De cabeça aí Vamos lá De Bruyne Roubada de bola Tentou o passe Falta Falta em quem? Falta ali no De Bruyne Amarelo ali para o Haaland Vamos já lançar essa bola lá para frente Messi Perdeu a bola Agora segura o contra-ataque Lá vem o Atlético Foi na bola Eita o juiz Me roubando Foi na bola ali o carrinho Além de ter dado a falta Ainda deu o cartão amarelo Para me ferrar Agora o Alexandre Vai ficar pendurado O jogo inteiro Tira, tira Boa Não, o que é isso? Eita, tira Boa Contra-ataque Neymar Domina Avança Fez o passe no Sterling Devolveu no Neymar Em velocidade Já recebeu Neymar pela ponta Linha de fundo Invadiu a área Lá vem o Neymar Cruzamento Pogba Golaço de bicicleta É o terceiro gol do Flamengo Vai fazendo a festa Nesse primeiro tempo Primeiro tempo completamente dominado Pelo Flamengo O Atlético Goianiense Parece que vai trocar a formação Agora É o jeito Porque senão Vai ser 6, 7, 8 a 0 Para o Flamengo Se continuar do jeito que está Van Dijk Neymar Domina Sterling Thiago Silva Pogba Ih, tocou mal Pogba Tocou mal Pogba Olha o contra-ataque Do Atlético Goianiense Vem chegando O cruzamento Pogba Certeiro ali na marcação Contra-ataque agora E o Juiz Terminou O primeiro tempo Primeiro tempo De 56% De posse de bola Para o Flamengo 44% Para o Atlético Goianiense Se eu não me engano O DG não fez nenhuma defesa E o Flamengo Acho que teve Umas 5 finalizações Nesse primeiro tempo Acho que foram 5 Ou mais Ou 6 Sei lá Mas jogamos muito bem Nesse primeiro tempo Vamos embora Para o segundo tempo O Atlético está com Uma formação Diferente Eu só não Identifiquei ainda Qual é a formação Que ele está usando Mbappé E olha o contra-ataque Pela ponta Domina ali O Atlético Goianiense Vai pintar Cruzamento na área Escanteio Que favorece O Atlético Van Dijk Olha o cruzamento Van Dijk É gol Do Atlético Goianiense Gol de Garrett Bale O Van Dijk Ficou ali para trás Quase quebra o pescoço Tentou dar uma Uma bicicleta Para afastar a bola Mas não deu O Garrett Bale Ganhou ali pelo alto E diminuiu O placar De Bruyne Son Alexandro Mbappé Que bolão no Son Olha o Son Já avança Linha de fundo Vai pintar o cruzamento Falta nele Falta ali Que favorece o Flamengo Vai pintar Jogada ensaiada Olha o som Cruzamento Van Dijk De cabeça Na trave Quase Quase O Van Dijk Ampliu o placar Vambora Vambora Corre Corre Chega Chega Que ele vai tocar Ah Não chegou a tempo Mano Ah Que isso Se eu pego a bola ali Era gol Sterling Neymar Pogba Falta nele E tá expulso Pogba É o drama Do Flamengo Agora Tá 3x1 O jogo Não tá decidido Vamos ter que jogar Com um a menos Aí Eu vou colocar Aqui o Haaland No lugar do Pogba Pra jogada aérea E vamos tentar Segurar esse jogo E tentar fazer um gol Também Fechar E com os 4x1 Já vai estar Muito bom Vambora Vambora Aubameyang Vambora Aubameyang De Bruyne Son Perde a bola Agora Tem que segurar O contra-ataque Lá Vem o Atlético O Alexandre Não pode fazer Falta Que tá pendurado Olha o Atlético Chegando Dominou E pegou ali O DG Demorou a chutar O Atlético Perdeu Uma chance Incrível De diminuir Esse resultado DG Lança na frente Pro Aubameyang Escora de cabeça Pro Cristiano Ronaldo Olha o Son Chutou pra fora Desperdiço Uma boa oportunidade O Son Tava atento na partida Mas a finalização Saiu uma escada Cristiano Ronaldo Domina Já faz o passe ali No Neymar Vai terminar o jogo Neymar gira Tocou no Cristiano Ronaldo Devolveu no Aubameyang É falta nele E daí É gol na certa Olha o Neymar Na cobrança Da falta Tirou o zagueiro Em cima da linha Inacreditável O cara ainda O zagueiro Foi pro gol Virou o segundo Goleiro ali Mano Ah Era gol na certa Mano Eu cobrei a falta Ainda rápido Pra ele não botar O zagueiro ali Mas é isso Rapaziada Infelizmente Não consegui Mas Ganhei os três pontos O que é importante Nessa reta final De campeonato Bom Então é isso galera Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Valeu Fui E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau